Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai, vai da merda, vai Vai da merda, vai da merda, vai da merda Ê, batando dos milhões, filhote, vai, Carlinhos, receba Tá na mão, ok Ê, Coliseu, geral como pra cima, Coliseu, geral como pra cima, mas só aquela vibe, moço Vamos que vamos, caralho Eu vou puxar o grito, mano, satisfação Aê, 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 aê Enquanto fica pessoal aí que fica interessante O que vocês querem ver? Sangue! Enquanto fica pessoal aí que fica interessante O que vai escorrer? Sangue! Uou, 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 uou Licença pra chegar rapaziada, Johnny me ensina a voz Tá ligado que eu vou acabar com esse cara, sabe que na rima é nóis Esse é o Togue, quer acabar, só que você é o Togue Pra poder tentar rimar comigo, tem que ser pelo menos o Togue Você é bravo demais, meu mano, vai acabar amassado Se eu fosse você, eu continuava como jurado Porque você só vota, sabe que tu no rima Johnny que vem pra acabar contigo e pra poder aumentar o clima Tá ligado, eu faço a rima, agora é freestyle raro MC e jurado, eu sempre te atrapalho Aí, meu nó, rima tá assim Saí de lá, vim pra cá, no bolso teu fim Aí, meu nó, então para, a rima que já volta Tá ligado, parceiro, hoje fica na revolta Eu faço o freestyle, rima boa vai além É raipado, tu nenado, underground domina também Sabe que agora eu acabo contigo Você fica lá gritando pra caralho, mano Só que você fica fodido, meu mano Você tá ligado que o Johnny é o treino Fala de hype, porque se você começar a rimar direitinho Você vai raipar também Só que eu faço rima e é que eu vou além Eu posso até raipar, só que sem vejar ninguém Só que eu faço rima, do início até o fim É trem, é os artistas, você nunca foi assim Legalzão só decorada que você trouxe lá de casa Primeiro Johnny, toda vez que eu chego, nós te atrasa Então vai como jurado, que é, deixa eu te dizer Se tiver como jurado, ninguém vota pra você Que se foda na batida, freestyle já admito Não posso ser jurado, você não ouviu os gritos Aí, meu nó, então calma na batida Tua marra não compensa a trajetória na ferida Eu acabo com a sua vida, já falei que aumento o clima Marra de coerrola, seu arrombado eu tenho é rima Falou que tão gritando, meu mano, aqui sem caô Legalzão que tão gritando, mas a batalha não acabou Realmente não acabou, freestyle não é underground Realmente, parceiro, te amas segundo round Aí, meu nó, então para, eu vou causar teu fim Eu grito presença de palco, você nunca viu algo assim Agora, muita atenção na votação, por favor, que o bagulho tá sério troca. Quem achou melhor? As rimas do meu mano, o Toug. Barulho, por favor. Do meu lado esquerdo, quem achou melhor? As rimas do meu mano, o Johnny MC. Barulho, por favor. Toug. Johnny MC. Jurado. 3, 2, 1. Toug, 1 a 0. Quem terminou começa e o pau quebra novamente. Solta aqui, solta aqui, solta aqui, solta aqui. Aquela é o meu ponto, Golizeu. Que esse segundo round promete, hein, papai. Receba, filho. Receba. Golizeu, caldeirão, papai. Que isso? Faz a pôs. Olha o pé. Bate esse cara no tempo. Bate esse cara no tempo. Mas é pôs. Olha o pé. Bate esse cara no tempo. 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 Faço a rima, tá ligado? Agora chego aqui e a rima já dispara. Olha só, parceiro, eu roubei tua tendinha. Aqui na batalha, pode me chamar de Pedro Bala. Vê se pega a visão. Rima de improvisação. Tá ligado, mano? A rima aqui que der serena. Se liga meu parceiro que eu te mato Olha só aqui o parceiro na batalha Eu preferia a Atena Então ela é mais concorrente Tá ligado meu parceiro Você não é indigente Você é gente como eu O pistário se fudeu Só que sabe rimar Você ainda não percebeu? Você preferia a Atena Mas pegou o Iori Só que você vai tomar agora meu cara Porque você pegou o Iori na batalha Eu vou arrancar o seu coração E ainda vou rir na sua cara Você falou um botão de bosta Meu mano agora fala O cara falou que não sei o que Não sei que lá Se qual o nome que você falou Mas sei que o final é bala É bala? Bala você vende Bala você toma Bala você vai tomar um monte Meu parceiro agora tu vai para a lona Porque você sabe meu mano Que agora o Johnny que é da favela Você fala hoje trem bala Eu sou o próprio trem bala Que se atropela Você é trem bala? Tá ligado que eu vou rimar até de manhã Você é o trem bala Eu caminhei tranquilo Porque não preciso de dober Chame Jack Chan Aí minha dama Pega a visão Falou do Iori Olha só parceiro Vê se você vai entender Não prefiro o Iori meu parceiro Eu uso só o soco do Ralph Pra chegar e te bater Você falou que tu é o Jack Chan Meu mano sabe que agora Eu te amasso até amanhã Você é o Jack Chan Eu vou acabar com a sua vida Vou falar com a sua sobrinha Pra ela me dar o talismão Porque você tá ligado Que eu acabo no bagulho Que eu vou acabar com tu Porque eu não sou Shendu Pode ficar um mobo Vai ter de tal Que eu vou acabar com a espiota Tá no meio do seu Tá ligado? Faz um freestyle que é ruim Não preciso de talismã Eu sou um duelo Shaolin Vê se pegar a visão Olha só Faço rima agora É de improviso É duelo Shaolin Olha só Tipo Harry Potter também Porque a Geli Que é sempre ando comigo Só que eu venho acabar contigo Novamente meu mano Sabe que no freestyle Você pra mim é muito fraco Você falou de Shaolin Realmente você parece o Shaolin Porque esse cachorro Tá bem mago Eu acabo contigo E você é uma fraude Ganhou o primeiro Cheio de decorada Acabou as decoradas Tomou um pau No segundo round Tem mais uma mano Olha só Ele se vai entender Eu não usei decorada mano Você começou atacando Que que eu Posso fazer Tá ligado Eu faço rima aqui Que já convém Olha só Faço o freestyle E você sai frustrado Sabe por que Você tá reclamando mano Porque dessa vez Você não pode reclamar Do jurado Eu posso reclamar De quem eu quiser Reclama só é minha Eu posso fazer a hora Que eu quiser Reclama do jurado Reclama da minha tia Da minha mãe Do meu vizinho Do meu cunhado Da minha mulher Reclama só é liberdade de expressão Vai comigo Terceiro round Terceiro round Reclama dele O que a widower do Coliseu, Coliseu, mais braba da pista Foco na batalha, fogo dos racistas Coliseu, Coliseu, mais braba da pista Foco na batalha, fogo dos racistas Não sei é quatro ou oito Que se foda, mano, agora eu chego pra somar Tá ligado, parceiro, que você vai apanhar E no máximo que pode fazer é reclamar Olha só, faço rima na batida Olha só que eu causo o teu pin Vê se o freestyle aqui não é em Paris State Só que tu vai reclamar E ainda vou ter que ouvir a porra da tua fanbase Que ford foi mesmo, meu mano Cê tá ligado, já falei que eu sou o trem Eu até poderia ouvir alguma coisa Tu ser fã, mas fã você no tédio Mas eu fico tranquilo, meu mano Na moral, agora cê sabe, eu sou o Johnny Artigo 157, acabo contigo agora meu pivete Mas depois você quando aprender pra mim Cê reclama lá na internet Não vou reclamar na internet Você que tá fudido fazendo improvisação Só que quem gravou o stories reclamando de mim foi você Olha só, sua contradição Olha só, meu amor Faço rima E você vai virar dos seguidores Realmente eu não tenho fã Eu tenho amigos e admiradores É muito simples Deixa eu te falar no improvisado Você falou um monte de bagulho aí Falou que eu reclamei de tico Pelo vício, cê tá bolado A diferença, meu mano É que no bagulho Eu falhei, eu conquistei Eu cheguei, eu deixei Eu postei, ficou lá Já você reclamou de mim Mas eu não apaguei Eu reclamei Eu caguei no meio da improvisada Sabe o que eu falei? Sabe o que eu falei? Aí, relaxa, resolvo na batalha Olha só minha nota, tá ligado? Eu faço rima De improviso e vai além O que tu tem de seguidor Tu tem de hate na internet E tu, de rima boa não tem Mas eu sei que eu tenho muita rima boa Eu acabo contigo Sabe que pra você, meu mano Eu não apanho E depois dessa aqui Você vai lá e posta Dessa vez não deu Mas na próxima eu ganho Caralho Sabe que no freio seu sagaz Você quer ganhar de mim? Fica pelo menos cinco anos treinando Cinco não é pouco Tem que treinar muito mais Aí, aí você se mudou Essa jogada, tá ligado? Eu faço upstyle e tô na ação Desde 2014 eu tô no meio da função Desde menorzinho Bebe, bebe a coreta no cuzão Aí, menor Tá ligado? No meio da batalha Você não vai entender Trajetória e história São somadas nos dois Só que eu autentiquei o Paul E aí, vai fazer o quê? Eu vou acabar com a sua cara Vou deixar você passar nele essa agora Vai ficar ali fora chorando bastante Porque sabe que você vai acabar Agora nessa batalha, mano Sabe que eu sou elegante Falou um monte de coisa Falou que tá mó tempão, meu mano Isso é ridículo Falou que tá desde 2014 Que que adianta tá desde 2014 Não tem nem 14 títulos Realmente? Tá ligado? Freestyle agora? Rima que convém O que você tem de título lá no tanque Nesse lado da ponte Eu já conquistei também Olha só menor Só que eu faço freestyle Rima agora? Eu sou verdadeiro Você tem título pra caralho Em uma batalha E eu título pra caralho Em todo o Rio de Janeiro Eu tenho título em todo o Rio Seu animal Pra mim você não é um moçal Eu tenho título no Coliseu Tenho título lá em Nova Iguaçu Tenho título até na batalha do Real Você pra mim não vale um real Você fica falando muito Mas vai pagar pau Vamos fazer assim Você chega a fazer metade do que eu fiz Aí depois nós conversa no final Tá tudo no nome de vocês Boa tropa Vamos que vamos Quem achou que levou esse terceiro round? Alô? Vai rapidinho Rapidinho Colabora com nós aí O que que acontece? Quem acha que levou esse terceiro round? É meu mano Toug Faz barulho Quem achou? Melhor A dima do meu mano Johnny Faz barulho por favor Segunda patéia é 1 a 0 Johnny 3 a 1 2 a 1 Jurados 3, 2, 1 Por favor Johnny Para a próxima fase Barulho pro Toug Aí mano Que bom Toug Para a próxima fase Para a próxima fase